E é uma pessoa que a gente ama de coração e que eu faço questão de convidar ela pra subir aqui no palco, me dar um abraço. E um abraço a todos vocês, nossa querida Zelinda! Vamos assistir a nossa neta! A Zelinda é nossa! A Rua! A Zelinda é nossa! A Rua! A Zelinda é nossa! 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 Música